para não perder nenhum conteúdo novo. Se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like. Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 9 de julho e o título de hoje é Mais do que os pássaros. Carol está olhando para um lindo e pequeno beija-flor. Você já percebeu como o beija-flor bate as asas rapidamente para frente e para trás? É isso que os deixa parado no ar. Quando isso acontece, ele pode usar seu bico para beber o néctar das flores. Deus toma conta dos pássaros e os ajuda a encontrar comida, porque os ama. Mas Deus ama você ainda mais do que os pássaros e também vai tomar conta de você. Repitam comigo o versículo de hoje. Nosso Pai do Céu alimenta os pássaros e saiba que você é muito mais valioso do que os pássaros. Mateus 6, 26 Agora, vamos orar? Jesus com os pássaros é tão amoroso e me considera ainda mais valioso. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Tchau.